Oi, bom dia, meu nome é Jason, estou aqui no Prato Spare, evento legal, estou curtindo bastante aqui, as partes de jogos são as melhores, tecnologia aqui é 100%, mas eu vim procurar mesmo conhecimento, na área da música, software livre, que é uma tendência do momento, está crescendo, e é isso aí, aconselho vocês a virem conhecer, agora vocês são aqui no Brasil, mas vale a pena, muito legal.